Olá pessoal AJ aqui, hey guys, it's AJ here e hoje estamos aqui para um novo vídeo de Duel Links aqui no canal Eu sei que muitas vezes não faço vídeos de Duel Links, às vezes estou simplesmente um bocadinho farto do jogo Mas sempre que aparece aqui alguma coisa nova eu tento, eu tento vir aqui e mostrar Então pessoal, hoje estamos aqui com um novo vídeo de Duel Links, eu sei que às vezes não posto muita coisa sobre Duel Links Porque eu estou um pouco perdido com o jogo, mas hoje é diferente Bem pessoal, hoje estamos aqui com o retorno do evento do Esparroba, do Duel Carnival Falar aqui um bocadinho dos Rewards, se ver se há alguma coisa diferente desde a última vez que houve este evento E vou falar agora primeiro em português, fazer o review e ver que Rewards é que tem e depois falo um bocadinho em inglês Bem pessoal, aqui podemos ver logo, a primeira coisa é, podemos obter o Esparroba, ok? Como pedíamos no último evento, mas desta vez com uma nova skill Hum, que skill será esta? Deixa eu ver, vamos aqui Mudanças Ok, mudanças no evento de acordo com sugestões e pedidos dos jogadores Bem, bem, bem Agora Os jogadores podem obter mais baús dourados Três vezes ao dia Ok, três vezes ao dia podemos obter o baú dourado, ok Podemos obter gemas, ok Três vezes ao dia também, bem, ok, ok Aqui Ajusto no número de baús que um jogador recebe Ok, eles aumentaram a probabilidade de aumentar, ou aumentaram a probabilidade de aparecer baús dourados Ou aparecer mais frequentemente E isto para que os jogadores possam obter melhores rewards Hum, sei que era uma constante na última vez, na vez que veio o evento Em muitos, em muitos, muitos baús A maior parte ser dos prateados Mas mesmo assim quando aparecia um dourado havia sempre uma coisinha assim melhor Mas Parece-me que estas alterações é tudo em função do feedback dos jogadores E isto é um, eles estão a fazer um bom trabalho Na minha opinião Isto é um bom trabalho Hum Tem aqui o ajuste Hum Fizeram um ajuste ao match Matching conditions Que é baseado nos resultados do rank E pvp Para poder, para poder jogar com os jogadores mais ou menos do mesmo nível Lá está, sempre a melhorar Pronto Um jogador agora tem se calhar uma chance Uma melhor chance de suceder aqui no jogo Se calhar um jogador em platina joga com alguém em platina Um jogador em gold joga com alguém em gold Silver joga com um player em silver Isto parece-me muito bom Hum Depois tem aqui dos resultados do duelo, tudo mais Ok Agora podem aparecer cartas prismáticas e glossy nos drops Muito bem Ok E E Nova skill nos eventos Na Na Para o ESPA Ok Até agora parece-me tudo Tudo Incrivelmente Bom Parece que melhoraram muito Em função do pedido dos jogadores E isto Isto é uma das coisas principais que tem que haver nos eventos Eles têm que ouvir os jogadores Porque os jogadores é que determinam a popularidade do jogo basicamente E isto é para os jogadores Um So guys Um The first thing that pops like really really Um Like really big time is We can obtain Asperova as we could previously But Now We can obtain a new skill We'll see that skill Right away And Um One of the main points that I want to focus on my first approach is The notable changes Because they are changing stuff based on player requests and feedback So they All the events should be like this You need these notable change tabs to like prove that they uh they made something out Of our requests Our feedback We determine the game's popularity We determine Um This game's direction So This This Already has me Like riled up This already Has me pumped So Addition of entry bonus Players can now obtain gold treasure tree box Uh Gold Treasure box Three times a day Perfect You can obtain gems Three times a day They are giving us gems It's not about the quantity Uh I won't say it's about the quality but It's a little It's quality It's event quality They are giving us Um They don't give us uh Too much Like at once But they are giving us stuff So this is good This is good Um There's an adjustment In a number of treasure box rewarded to players Now Uh Gold treasure boxes appear more frequently Uh I remember in the last event Um It would Sometimes take a lot A lot Of effort To pop One Gold Gold treasure box And Uh Silver Silver treasure boxes Um Would appear like Much 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 More Than Than Gold treasure box But this is good Um Adjustment in the To the dual assessment Okay Perfect Um Addition of different card foil rarities Prismatic and glossy cards will also Drop as rewards This is good If you're lucky enough Uh I'm not But This is good And of course We have to check Esparroba's new card So Uh Aqui o primeiro round Spellcasters Contra dragões Magos contra dragões Round 1 Spellcasters vs dragons I still haven't picked my team Eu ainda não escolhi a minha equipa Mas vamos aqui Ver Rewards Okay Primeira coisa Nova skill Do Esparroba Such as Psychic Vision Let you see your opponent and Psychic Onslaught Já temos Okay Jinzo Okay Podemos ter outro Jinzo Isto pode ser muito bom Isto pode Ser muito bom Para o metal Ou pelo menos para o farm Farm jeans Não podendo Alguns oponentes Usar Cartas armadilha Torna o farm Muito mais fácil E agora Esta skill Cyber Energy Amplified Quando o monstro é equipado Com o amplificador O monstro O ataque do monstro Vai ser aumentado E em adição O ataque desse monstro Continuará A crescer A cada turno A aumentar a cada turno Okay Hmm Interessante Lá está Isto para farm A primeira coisa Que me vem a cabeça Ao usar Jinzo É o farm E se ele Começa a ganhar Muito, muito ataque Pode ajudar Pode ajudar o farm Mas de certeza Que também poderá Poderá ajudar Aí Em alguns Alguns decks Decks anti-trap Hmm Pode ser Pode ser Muito engraçado De usar Hmm E vamos ver Depois tem aqui Estas cartas Hmm Okay Psychic Ace Se esta carta Na sua zona de monstro É tributada Pode fazer targetar uma carta No campo E destruí-la Nível 2 Psíquico Hmm 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 É Okay Se eu vir esta carta a ser usada Ei Destrói Destrói uma carta no campo Que tem que ser tributada Okay Sobreviver 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 um turno Tributar este monstro Para um Uma invocação tributo Ou Tributar com o controlador Com o enemy controller Talvez Hmm Quem sabe Hmm Próximo Isto aqui Já tínhamos Aqui Goblin Marauding Squad Okay Quando esta carta declara um ataque O oponente não pode ativar Cartas Ou efeitos Hmm Se esta carta ataca É mudada Ou É mudada para a posição de defesa No fim Da fase de batalha E a fase de batalha E a posição Não pode mudar Até ao fim Do seu próximo turno Hmm Okay 1900 Besta Guerreira Hmm Eu gosto Eu gosto Sempre deste efeito De não poder Ativar Cartas Ou efeitos Gosto sempre Desse efeito Para acabar jogos É excelente Nada o impede De invocar este monstro E não atacar Só para ele ficar Em modo de ataque Mas claro Este primeiro efeito É bom Para acabar Jogos Quando o oponente Já só tem Se calhar uma Carta que o pode safar Não poder Ativar esta carta BAM Acabou Okay Próxima Ri Ri Risebell The Star Adjuster Psíquico Nível 3 Vento Quando esta carta É invocada especialmente Você pode fazer target Um monstro Face up Um monstro virado para cima No campo E aumentar o seu nível Em 3 Estrelas Até ao fim do turno Então você invoca isto Já tem um tuner Muda o tuner para nível Para nível 3 Ou não Aumenta o nível Em 3 Ou até 3 Ok Pode aumentar 1 estrela 2 estrelas Ou 3 estrelas Isto é bom Cartas como esta Cartas como esta São Boas Para Para Syncron Psíquico Curioso 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 Vou querer testar esta carta Gosto muito E depois isto já não é nada de interessante E o resto Bem vou falar aqui Rapido em inglês So guys Uh Really quick In english Of course Um You can see 40,000 points You can obtain Uh Esparova So If you Did not unlock Esparova The first time around Or You were not playing Um Now you can unlock Esparova Esparova You can see Uh You can see here As skills like Psychic Vision Or Psychic Onslaught Psychic Onslaught Was One of the most Used I want to say Or at least Try to I tried to use Uh Psychic Onslaught Because It added Two Jinzos To To the deck At the start Of the duel It would Uh Of course If you add A 20 card deck It would Become a 22 card deck Uh If you already Add one Jinzo In the deck You would get Like Uh One more Or two more Possibly Two or three Jinzos Um In the deck And that Would Like If you add A deck Running around Jinzo Search Um That would Uh Or that was The main focus Or that would be Like the optimal The solution But now You can see here You get Another Jinzo I think That's in the In the rewards Um And if we get Another Jinzo That means We can Main deck Two Jinzos So Anti-trap decks Anti-trap decks Anti-trap decks Can Be Uh Reliable If this is the case Of course Um Of course Then we have The New skill Cyber energy Amplified So a monster Equipped With amplifier Will Constantly Increase Uh Or have Its attack Increased Each turn And Um For me The first thing That I Um I think of Is farming Decks Because There are There are a lot of farming decks That You don't need to run Trap cards For example So you run Jinzo To prevent Uh Some of your Opponents Um You prevent them From using Uh Trap cards So Having Jinzo On the field With amplifier And Constantly gaining attack It Can help Your farm That was Uh That is my Thinking Um This is my Thought process I don't know I have to test it out Um Also We'll see Let's see the rewards Psychic Ace Level 2 Dark type Psychic Monster If this card In the monster zone Is tributed You can target One card on the field And destroy it Um If this card Manages To survive And you Tribute summon it For Jinzo Or other stuff Or You tribute Uh This card With Enemy controller For example I do believe it works You destroy one card Easy Um Of course The The low stats The low attack Zero defense Uh You have to Uh Make it work Because Because It's not That great The effect It's Okay The effect It's alright So Master Geek Was already In the game Uh Goblin Marauding Squad If this card Declares an attack Your opponent Cannot activate cards Or effects I really like cards With effects Like this Like that Ancient gear Um Golem But for everything Not just spells Or traps Effects Monster effects It cannot activate Anything Um For example I play I get king of games With ultra athletes Mighty slugger Has this effect When it declares an attack Your opponent Cannot activate A single Thing I like this effect Of course If this card attacks It is changed To defense position At the end of the battle phase And it's battle position Cannot be changed Until the end Of your next Turn So On that side It's more like A card To To finish The battle As I was saying In Portuguese If your opponent Has like One last ditch effort A card Like a wall of disruption To save him Or something And you play this card Your opponent Is finished So That's That's the main The main Attack for the card Then we have Risebell The star adjuster I really like Cards like this As well So it's Level 3 Wins Psychic Effect And when this card is Special summon You can target One face of monster On the field Increase its level By up To 3 Until the end of the turn So This is Like It's easy synchro So If you already have One tuner On the field You special summon This card Then You target the tuner And you increase Its level By 1 2 Or 3 So You can adjust It You can adjust The level So you can Synchro summon The The most Capacious The The monster That Allows you to Gain A greater Advantage The That Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto